É isso aí pessoal, domingo 31 de março de 2019, estou aqui em Santos, na ponta da praia, como vocês podem ver aqui, tem uma partezinha já cercada aqui, porque estão havendo as obras das mudanças na ponta da praia, aqui, nesta parte aqui, ficará a ciclovia e do outro, a pista, em caso, a ciclovia que está aqui, vai desaparecer, ficando o canteiro central e a pista sendo jogando um pouquinho mais para o centro, por quê? Agora quando você andar de bicicleta, você vai estar aqui, bem pertinho do mar, olha só que dia maravilhoso, domingo de muito sol, deixa eu acertar aqui o horizonte, domingo de muito sol, em Santos, estou aqui, olha, pessoal lá com o cachorro ali que gosta de andar na água, ficar ali brincando, ali o resto, que restou, vamos dizer assim, do deck do pescador, que também está aí previsto nas reformas da nova ponta da praia, e ali o mar, que a gente vê, o monumento em homenagem aí aos descobridores, o marco, né? É isso aí, vamos mostrar aqui, olha aqui, então, como vocês podem ver, as pessoas estão aproveitando para correr nessa pista, porque é a futura pista da ciclovia, enquanto não começam, né? Efetivamente aí, não chegam aqui as intervenções. Ali em frente, temos o Museu de Pesca de Santos, que é a antiga escola de aprendizes de marinheiro, que um dia também foi um forte, né? Forte Augusto, aqui é a maravilhosa churrascaria Tertúlia, para quem realmente não conhece, é um lugar, uma churrascaria bem tradicional aqui de Santos. Quero atravessar ali pertinho, para quê? Para mostrar um pouquinho das obras e para ter uma ideia. Já fiz um outro vídeo aqui para você pesquisar, esse vídeo aqui é uma espécie de continuação do outro que eu fiz, mostrando aí em que pé estão as obras. Eu mostrei alguns dias, né? E agora estou aqui. Então aqui a gente percebe o canteiro central futuro, já está aí preparadinho, vai ser bem estreito, né? Em relação ao atual, porque a ciclovia não vai haver a necessidade de haver um canteiro central tão largo, porque a ciclovia não vai estar mais aqui, e sim ali. E a pista de carros vai ficar onde nós estamos agora. Ali o Museu de Pesca, que é um passeio muito bacana, você tem que conhecer, especialmente, não só para as crianças, mas para todo mundo, porque tem muita coisa sobre o mar, né? Sobre a pesca. Tem uma ossada de baleia ali gigantesca. Vale a pena você entrar e conhecer. Muito bem, com bastante informações, muito bem cuidado e bem produzido as informações. Olha que bacana hoje, né? Olha o céu azul. Dá para fazer aqui um 360. Olha o pessoal ali com patinete. Ali embaixo, andando de patinete. Bicicletas. Enfim, é um domingo de lazer aí. E Santos tem esse dia de céu azul. Vamos entrar ali para não perder o costume. Vamos até o deck do pescador? Ou o que restou dele, né? Porque você sabe que ele foi destruído há alguns anos por conta de uma ressaca brava do mar. E a ressaca aí acabou, destruiu aí o deck do pescador. Vamos aproveitar aqui, se não... Bom, dá para atravessar, agora sim. Aproveitando que eu estou aqui, agradecendo sempre a você que assiste, curte os vídeos, se inscreve, e dá sugestões. Vamos descer aqui um pouquinho. Aqui é por onde descem aí as canoas, onde sobem também, né? As canoas havaianas, os caiaques e tudo mais. E é bem bacana. Agora nós vamos lá. Para encerrar o vídeo, um vídeo rápido, a gente acaba se empolgando e faz vídeos longos, né? E para não ficar sempre cansativo, vamos devagarzinho chegando lá no deck do pescador. Aliás, se você acompanha o canal, se você pesquisar lá nos anos 2014, 2015, deste canal aqui, você vai ver quantos vídeos tem e como era o antigo deck do pescador. Ó, tem banheiro, masculino e feminino, né? Temos aqui, olha, o deck do pescador. E o que restou do deck do pescador, que as pessoas ainda continuam, dá para pescar ainda, né? Mas olha, e até ali, até triste mostrar essas imagens, mas é uma realidade, né? Porque quem lembra dos vídeos anteriores e quem já veio aqui no passado, acha uma cena terrível, né? Ver essas estacas assim, do jeito que estão. Ali é a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, ali temos, é sempre ali do outro lado é Guarujá, né? Praia do Góis ali é o centro, a Santa Cruz dos Navegantes, a pouca farinha ali, e as estacas, né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, um pouquinho da cidade de 2019, valeu? Grande abraço e até a próxima.